Pessoal, mais um vídeo pro canal Coisas do Além Pessoal, hoje é uma história surreal que aconteceu E vamos contar a história do Lobisone Nós estamos aqui com a pessoa que vai contar a história, seu Antônio Mendes É uma história que aconteceu com ele, isso é surreal Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal E vamos compartilhar, divulgar esse vídeo, divulgar o canal E vamos que vamos, mais uma história, história do Lobisone Vamos, ele está logo aqui, pode filmar ele aqui, preparando É uma história que aconteceu do Lobisone Pode começar É, o povo falava pra mim em Lobisone, eu não acreditava E aí um dia eu tinha, tinha uma cachorra parida lá dentro do quintal Num cercado, cercado de bananal Bananal, né É, e aí os cachorros começaram a latir, uma zoada braba E eu acordei de noite Aí eu digo, é preciso eu ir aonde está esse cachorro Saber o que é isso Aí peguei um facão, quando eu abri a porta Eu já vi foi aquele moizão de bicho Parecendo assim um animal com jogo de jacar O balai, tem alguns lugares, alguém não sabe o que é jacar O balai, pessoal, em alguns locais, pra nós é jacar Pois é E aí ele pulou a cerca Aquele pulo monte, parece que ele vinha voando Baixou do outro lado Aquele vulto velho, como se fosse assim uma carga de mala Velho, batendo uma na outra E eu não vi cabeça nesse bicho E aí esses cachorros em cima dele E aí eu abri a porta Cachorro não gosta de lobisome, né Nem lobisome de cachorro Eu abri a porta e saí E eu digo, é, vou já onde ele está Aí o cachorro tiraram ele aí Passaram uma cerca de arame Que eu não vi pulo dele na cerca de arame Na outra cerca E tiraram pra curma da casa de um tio meu Lá os outros cachorros pegaram ele também E levaram pra frente Cachorros se juntaram aí Uma turma de cachorros se juntou com outro E continuaram E tiraram pra frente aí Os de lá de cá foram aparecer bem cedo E aí eu fiquei pensando Que disse que esse bicho lobisome Disse que gosta de cachorro novo E a cachorra, tinha uns cachorrinhos novos Estava parida, né Estava parida lá Desde uma covovelha de banana Que não tinha pé de banana Torceira de pé de banana É, e eu fiquei pensando que Desse tempo pra cá Eu fiquei pensando que existia o lobisome Depois eu conversando com mais um velho E o velho disse pra mim Disse o lobisome é qualquer uma pessoa Basta perder a fé de Deus Ele vira lobisome Agora, tendo fé em Deus Que não vira É, a partir da hora que a pessoa Perde a fé em Deus A real já fica um pouco É que nem você falou Que o bicho pulou A posteira e caiu Tipo um saco velho rolando Alguma coisa rolando pelo meio E o cachorro tá sempre no meio Nós falando no lobisome E o cachorro não quer sair, né Sai cachorro, vai daqui E ele tá rodeando Então, é uma história E o cachorro tá 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 E o cachorro tá